E anunciando a 8ª Expo Montevideo, a escolha da rainha desse grandioso rodeio. A rainha que representa muito bem essa festa com o Mega Jones. E ao meu lado as empresárias da Iária e também o Badia da Space Modas. Vocês que abriram o evento, o belíssimo desfile, mostrando a beleza e a grande quantidade de roupas da loja. Foi um prazer enorme estar participando da 8ª Expo. Representando a nossa loja com um desfile maravilhoso. Obrigada a todos. Fala um pouquinho da loja de vocês. A gente tem uma loja de multimarcas, temos roupa infantil, adulto, masculino, feminino. A melhor loja da cidade. E o lindo desfile da loja de vocês. O desfile foi maravilhoso e nossas roupas brilharam na passarela. Nayar, homensagem especial, comissão organizadora. Parabéns, a Expo está maravilhosa, como sempre, só agradecimento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí